Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá, estou aqui no bairro Universitário, estou com três terrenos, duas sapatas aqui e um terreno ali à venda, esse aqui que eu estou nele aqui é 5x15, o de lado aqui 5x19, duas sapatas né, e o terceiro é 5x17, esse daqui é 21 mil tá, na data de hoje tá bom, ele tem 5x15, esse aqui de lado aqui é outra sapata, tem 5x17, inclusive do outro lado ali mais abaixo para fazer um ponto comercial, e tenho esse aqui que é um terreno, aqui 5x17, por 17 mil, tá num preço realmente muito bom, tá, ambos esses três terrenos aqui, com esses dois sapatos mais esse terreno aqui, aceita a moto, caso você queira financiar, a entrada é de 30% mais 12 parcelas, tem uma visão panorâmica aqui, belíssima aqui, belíssima aqui, da nossa serra de terra talhada, ali é o açude da Borborema, e ali é o lateamento Brisas da Serra, um lateamento muito bonito, eu tenho duas casas, três casas grandes lá, o lateamento, pavimentaram algumas ruas, e isso aqui é o açude da Borborema, chega até aqui. Ok gente, o vídeo é esse, quem quiser conhecer, só vai ligar para mim, eu trago vocês aqui e a gente faz negócio aqui, tá, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, para dar uma força aqui, a manutenção do canal aqui no YouTube, ok? Grande abraço para vocês, e até o próximo vídeo, tchau gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho